E aí bebês, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Como vocês viram no último vídeo, o quarto tá muito sujo, precisando de uma faxina. Olha esse espelho aqui, ó. As condições dele todo sujo. Aqui no chão é uma maquiagem que eu tava fazendo um arrume-se comigo lá pro Instagram. Não sei se eu vou ter coragem de postar porque eu achei que ficou muito grosso esse desenhado aqui. Não gostei muito dessa maquiagem, achei que ficou muito assim, muito punk, muito forte. Aqui em cima da cama são roupas que estão limpas, tá? Aqui eu viajei esses dois meses a trabalho, depois eu fui pro interior com a minha mãe. E aí eu lavei tudo. Toalha, o pano da mesa. O bom do quarto ser só a cama e o guarda-roupa é que agora basicamente eu tenho que arrumar só o guarda-roupa. Limpar o chão, né? Barrer pra essa pano, tirar essa coxa aqui pra lavar. E é isso. Não é muita coisa, sabe? Eu vou arrumar aqui o guarda-roupa e vai ficar o quarto arrumado. Agora eu vou colocar aquela que machuca. E vou começar a arrumar o guarda-roupa. Vou começar tirando tudo desse lado daqui. E vou começar a arrumar aqui. 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 Dei uma organizada aqui nas minhas maquiagens. Essas daqui são as maquiagens que eu mais uso no dia a dia. Exceto essas bases aqui que eu não uso sempre. Sempre que eu vou usar base no dia a dia eu uso mais essa daqui ou essa daqui que são mais levinhas. Mas geralmente eu uso só esses corretivos aqui. Mas geralmente eu uso só esses corretivos aqui, o protetor e esses dois pincéis aqui e a esponjinha também. Que eu lavei as esponjinhas. Nesse bocadão de pincel aqui, gente, por causa do meu trabalho, né? Que eu faço tutorial de maquiagem. E essas maquiagens aqui também são as que eu uso quando eu quero fazer alguma coisa assim a mais ou quando é pra fazer tutorial. No meu dia a dia eu geralmente uso esse daqui. Aí eu tirei esses dois produtos daqui que tava vencido. Esse e essa base aqui da Mari Maria que inclusive eu tava usando até ontem. Mas já tá vencida, ó. E eu gosto bastante dela, gente. Eu não sei se eu devo jogar fora. Eu vou jogar fora, sabe por quê? Porque eu tô com muita espinha no meu rosto. E eu ficar usando produto vencido não vai ajudar, né? Então eu vou jogar fora. E essa paleta aqui de sombra, porque como eu tô usando essa caneta aqui de sobrancelha da Shen que eu mostrei pra vocês. Eu quase não... Já faz tempo que eu não uso esse daqui, ó. Aí tá assim estranho, também vou jogar fora. Terminei de arrumar ali e ali embaixo. Aí agora falta aqui no meio que a parte das roupas. Aqui em cima tá bem arrumadinho. Tá vendo como vocês podem ver? Então não vou arrumar a laça, vou reorganizar, né? Conforme eu for colocando as toalhas que tão lindas. Agora só falta essa parte aqui, que é a parte que fica as roupas. E aí eu vou começar a dobrar esse montão de roupa agora. Aí já tem roupa aqui desse lado. Vou colocar tudo aqui que eu uso já tudo de uma vez. E agora vamos começar a dobrar essa roupa. Deixa eu virar pra cá, que aí eu tô dobrando e vou colocando bem aqui pra vocês verem. Deixa eu virar pra cá. Já dobrei aqui as roupas. Aqui são shorts, calças, saias e shortinho de ficar em casa. Aqui minhas toalhas, guardanapos. E aqui são roupas que ficam no cabide. Eu vou colocar agora. Como ficou esse lado aqui, todo organizado. Coloquei a toalha ali, ó. Mendo todo dobradinho. Aqui tudo organizado. As roupas. E aqui embaixo tudo organizado também. Aí agora eu vou pra esse lado aqui. Colocar as roupas no cabide. Organizar aqui embaixo. E aqui em cima também dá uma organizada. Tá saindo, bom certo. Então vai, tá. Tá saindo, bom certo. Bom, bom. Bom. Bom, bom. Bom. Bom, bom. Agora eu vou dar uma organizada aqui em cima Eu quero comprar, pra colocar aqui duas caixas organizadoras, sabe? Ou quatro, assim, que eu consigo organizar melhor Pra colocar em cada caixa uma coisa Essa caixa aqui é caixa de fantasia, de carnaval, de Halloween Como é difícil ser aí É isso, não tem muita coisa pra fazer É isso, não tem muita coisa Olha como ficou o guarda-roupa todo brilhosinho Bem limpinho e brilhoso Eu vou mostrar aqui pra vocês por dentro Aqui em cima eu organizei ali Coloquei as roupas no cabide aqui Aqui embaixo também Arrumei as gavetas Essa daqui é onde fica minhas peças íntimas Coloquei nos organizadores, como vocês sabem Quase não fica bagunçada essa gaveta aqui de baixo E aqui do outro lado Que eu já tinha mostrado pra vocês E aqui eu já tinha mostrado Agora eu queria lavar esse ventilador, gente Só que não tem um pingo de água Essa daqui é a torneira mais baixa Que geralmente tem água, mas não tem Já tá desde de manhã aqui ligada Agora já são 11 horas e nada da água Quando não tem água pra eu lavar Eu vou só limpar mesmo com esse multi-use aqui Vou tirar o groso Tem muito jeito de sair lá atrás Eu ainda não consegui colocar essa televisão aqui Aqui na parede Essa televisão aqui mini, ela não tá mais funcionando E o suporte dela não funciona pra essa daqui Aí vai ter que furar a parede de novo Pra colocar o suporte novo Pra poder colocar a televisão aqui Só que o Danilo anda muito ocupado Ele tá sem tempo coitado nem pra descansar Aí, por isso que essa daqui ainda tá aqui no chão E essa daqui ainda tá aqui Essa parte eu vou precisar narrar pra você, gente Eu comecei limpando o espelho com o Cif Montioso Mas eu achei que não tava limpando bem Mas olhando agora aqui pelo vídeo Pela edição Eu tô vendo que tava bom já o Cif Montioso Sério, eu continuar limpando Mas aí eu peguei e inventei de passar perfume E aí o perfume embaçou Ficou mais sujo Aí depois eu fui Peguei esponja de lavar louça Com água e sabão Pra tentar lavar E tava embaçando cada vez mais Depois eu vim com álcool por último Pra tentar limpar E aí não sei Ficava cada vez mais embaçado Aí no final eu vim só com pano mesmo Limpo com água Pra tentar tirar todos Esses produtos que eu passei por cima Pra ver se limpava o espelho E aí ficou mais ou menos E aí Música Música Finalizei a faxina tudo limpinho, varri, passei pano, aí coloquei aqui o tapete que eu comprei da Shopee. Quem não assistiu o vídeo da faxina na cozinha, vou deixar o link aqui pra vocês irem assistir depois. Eu mostrei esse kit de tapete da Shopee que eu comprei. E ficou assim, tudo organizadinho, tudo limpinho, tirei poeira de tudo. Só não deu pra lavar a cortina, né, porque como vocês sabem não tem água ainda. Aqui o ventilador todo limpinho, o chão, o tapetinho e o guarda-roupa todo limpo e organizado, né, que é o principal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Beijos e até o próximo vídeo.